Nunca procuraram saber Quais eram os meus reais desejos Percebes do que me tornei? Droga de vida! Quem eles pensam que são Para atormentar os meus mais lindos e sinceros sentimentos? Percebes do que me tornei? Percebes do que me tornei? Que me deixa sobre essa cova escura Que agora paira sobre a minha cabeça Sobre o meu coração Sobre a minha alma É esse o meu dilema? É esse o meu karma? Sinto-me como uma cadela sarneta Vagando pelas ruas do meu subconsciente Um vampiro Vagando nas sombras Lutando contra a minha natureza Contra a minha espécie A mesma espécie Criada por ele Ele sabe Ele sabe Ele sabe o quanto eu tenho lutado Oh meu Deus Como eu tenho lutado Como eu tenho lutado Contra a minha própria espécie Contra a minha própria natureza A mesma espécie Criada por ele Só ele sabe o quanto eu tenho tentado lutar Meu Deus É isso o pecado? É isso o pecado? É Talvez isso seja realmente pecado Lutar contra esses dogmas Pois está tudo lá Tudo Puro mercantilismo Puro Ninguém tinha o direito de nos impedir de amar um ao outro. O que há de errado em um homem amar? Por que a sociedade nos julga se o que sentimos é amor? Vamos. O que há de errado em um homem amar? O que há de errado em um homem amar? O que há de errado em um homem amar? O que há de errado em um homem amar? O que há de errado em um homem amar? O que há de errado em um homem amar? O que há de errado em um homem amar? O que há de errado em um homem amar? O que há de errado em um homem amar? O que há de errado em um homem amar? O que há de errado em um homem amar? O que há de errado em um homem amar? Eu não posso mais seguir enganando a ninguém! eu não posso seguir enganando a mim mesmo porque eu não tive culpa eu não tive culpa de amar o mesmo homem que ela amou durante todos esses anos olhe para você gabriele olhe o que deus não criou você é a abominação na terra você é o diabo encarnado o que deus não criou você é a abominação na terra você é o diabo encarnado esse cuore ormai maturo que no corpúsculo senza colores não fala, mas se sente o meu silencio em questi giorni de calça e de lana, lontano dall'odore do sambuco, ronzano versos que não eu nunca escrevo e sulle frate espoglie de inverno belano le parole inascoltadas mai più ringhiere fredde sulla fronte e il ferro caldo sopra le camice mai più poesie vestite d'abitudine e sillabe contate ad una ad una o vento solo mi será da voce 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 Legenda Adriana Zanotto